Eram 4 horas da manhã, estava escuro e a mulher que dirigiu o veículo não enxergou o buraco no meio da rua. Neste vídeo gravado por celular, dá pra notar que não havia iluminação e nem sinalização. A moradora que acompanhou tudo ficou em pânico. Gente, aqui na minha rua não tem sinalização nenhuma, tá vendo? Veio o carro e caiu dentro do buraco. Olha só, e eu tinha previsto isso ontem. Foram os moradores aqui da região que socorreram a vítima quando ouviram o forte barulho provocado pela queda do carro. Eles contaram que a retirada da mulher de dentro do veículo foi muito difícil, porque como você vê na imagem, as portas ficaram travadas. Ela teve que ser puxada pelo vidro, porque pedia todo o tempo pelo socorro dos vizinhos com os braços levantados, pedindo o tempo todo que eles atirassem lá de dentro. Fiquei apavorada, aí na hora que eu consegui ver os braços dela pra fora, ela, tô bem, tô bem, aí eu fui, larguei, peguei o telefone e chamei o bombeiro. O bombeiro foi difícil, não queria vir não, arrediu. Perguntou se eu desse conta de tirar ela, né? Aí eu falei assim, não, não dou conta que as portas estão travadas. Aí eu peguei, no final acabei que eu tirei ela, sem o bombeiro, né? Essa é a rua El Grego, no setor Gentil Meireles. Esse buraco tá aí há mais de dois meses, segundo os moradores. O motivo é a troca da rede pluvial pra captar a água da chuva. Então descasso total, porque nós estamos, igual eu te falei, 70 dias e assim, essas bocas que eles estão fazendo, essas caixas que eles estão fazendo, são quatro caixas, numa distância de 300 metros, tem quatro caixas dessas e não tem tapu uma coisa adequada, né? Uma coisa com segurança, né? O apelo é de muitos moradores que não são contra a obra, mas cobram segurança pra quem circula por aqui. É uma preocupação muito grande pra gente que mora aqui, né? Porque tem crianças, a circulação de moto, carro, assim, que é consideravelmente grande, né? Imagina se fosse alguém morto, teria sido bem mais grave. Um descaso danado, né? Que vai acontecendo, um buraco mal visualizado, que eles deixaram a obra mal feita, sem proteção, sem nada. É, acho que totalmente errado, né? Um funcionário da Secretaria de Obras de Goiânia apareceu pra sinalizar ontem, depois do acidente. Os moradores esperam que continue assim e que outras pessoas não se tornem vítimas dessa armadilha. Tá sendo muito mal administrada essa obra aqui. E, pelo que eu tô vendo, mal feita também. Porque como é que você vai fazer uma obra e poucos dias você vai ter que refazer de novo. Sendo que não tem engenheiro não, não tem alguém que tá comandando. Não tem ninguém que tá comandando. Não tem ninguém que tá comandando. Obrigado.